Siga a Trilha da Felicidade e venha para um mundo novo com a MRV. Mais de 30 mil pessoas já realizaram esse sonho em Uberlândia. Agora é a sua vez. Conquiste toda a praticidade de morar perto de tudo no Jardim Patrícia, no Trilhas do Paraíso. Aqui tudo é modernidade, conforto e lazer para a sua vida. Imagina só que maravilha mergulhar num lugar assim. Se divertir com as crianças. Malhar um pouquinho. Praticar esportes. Pedalar por aí. Reunir os amigos num churrasco. Saborear fruta fresca no pé. E claro, comemorar essa conquista. Afinal, com a MRV você tem subsídios para pagar menos e a entrega é garantida. Vamos conversar? É 뭐� senhora? As primas das calças.